Boa noite, amada igreja. Estamos aqui mais uma vez nessa campanha que tem sido bênção na nossa vida. E nessa noite eu trago para os irmãos uma reflexão. Eu queria estar iniciando pedindo que vocês abrissem as suas bíblias no Salmo 33, e o versículo 18, que diz assim, Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Amada igreja, eu queria aqui estar compartilhando com vocês uma experiência que eu vivi ontem. Ontem voltou o nosso culto presencial, pela permissão do Senhor ali, nos proveu estar ali. Eu e minha esposa, não só eu, mas muitos irmãos estavam ali. E ao chegar ali na igreja, foi assim, um misto de emoções. Foi algo assim, tremendo. Depois de cinco meses, né, sem estarmos com os irmãos, sem estarmos congregando. E sentada ali no banco, foi um misto assim, de pensamentos que veio à minha mente. E eu pensei, Senhor, estamos aqui, que coisa boa. Poder estar na tua casa outra vez, sentada nesse banco. Poder rever meus irmãos. E também agradecer ao Senhor porque eu estava viva. E meus irmãos também estavam ali. Olha que saudade de louvar com os meus irmãos, né, em congregação, algo tão bom. Que saudade, eu ali sentada pensando do barulho das crianças, correndo pelos corredores. Do movimento, sabe, dos irmãos, da igreja que é viva, que somos nós. E eu ali sentada, eu pensei, meu Deus. O que Tu queres nos ensinar, Senhor? Com isso tudo, meu Pai. Porque eu quero aprender. Eu sou, e Deus falou tão profundo no meu coração, que Ele disse a mim, Eu sou um Deus que trabalha, minha filha, no individual. Apesar de estarmos aqui no coletivo, todos aqui. Deus falou tão profundo comigo. Sou um Deus que eu olho pra você, Patrícia, que está aí sentada. Sabe, irmãos, meu esposo estava no mesmo banco que o meu, só que ele estava distante. Estava longe. E o Senhor falou comigo, eu estou aqui. Eu olho pra você. Como nós iniciamos esse devocional com esse versículo. Eu olho pra você, eu quero tratar com você. Meus irmãos e minhas irmãs, essa pandemia veio pra nos ensinar, sabe, amados? Ela veio pra nos ensinar. Olhando pra Bíblia, nosso Deus, assim, sempre trabalhou no individual. Vamos pensar aqui em alguns personagens da Bíblia. Noé. O Senhor chamou Noé. Falou especificamente com ele. Abraão. Com Moisés. Tideão. O Senhor chamou Tideão. Encorajou. Elias. O Senhor falou tão profundo com Elias na caverna. Só ele e Deus. Até o nosso Senhor Jesus, amada igreja. O Senhor, ele tratava os seus discípulos individualmente. E olha que eram doze. E o Senhor tratava cada um em especial. Com Pedro, ele tinha um trato. Com João, ele tinha outro. Com Felipe. Até com Judas. Sabe, amada igreja? Até com Judas. O Senhor teve um trato especial. Com Saulo, que se transformou em Paulo. O Senhor teve um trato com ele tão diferente. E conosco também não é diferente. Deus quer tratar comigo e com você. E isso o Senhor falou no meu coração. E ele quer tratar individualmente. Sabe por que o Senhor quer tratar individualmente comigo e com você? Para não te mostrar, sabe o que, meu amado e minha amada irmã? Que em primeiro lugar, ele me ama incondicionalmente. Ele ama você incondicionalmente. Em Jeremias 33, 31, 3, ele diz. Com amor eterno eu te amei. Com benignidade eu te atraí. E Deus não nos ama por interesse. Mas simplesmente ama. Sem exigir nada em troca. Sabe, não merecemos. Mesmo assim, ele nos ama. Que é a prova maior desse amor. Que é o coração da Bíblia em João 3, 16. Eu creio que você pode citar agora na sua casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não morra. Não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o nosso Deus que te ama e me ama incondicionalmente. Em segundo lugar, ele deseja esse relacionamento individual. Por que que ele quer estar olhando para mim individualmente? Porque ele deseja se relacionar comigo. Com você. Sabe, o nosso Deus, ele quer ter intimidade. Ele quer se aproximar. E é tão bom a gente pensar que ele me conhece pelo meu nome. Ele conhece você pelo seu nome, meu irmão e minha irmã. E sabe, o nosso Deus, ele não nos chama por apelido. Ele chama pelo nome. E ele diz, tu és meu, tu és minha. Sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe as minhas necessidades e as suas necessidades. Ele sabe as minhas alegrias e as suas alegrias. Ele sabe o anseio do seu coração e o meu. Ele vê cada um de nós. E ele quer tratar individualmente. Ele deseja estar comigo, sabe, lado a lado. Eu costumo falar muito isso. É lado a lado. É lavando a louça, ele está ali do meu lado. É na minha cama, ele está ali do meu lado. É onde eu fui. E eu falo, ah, Senhor, fica comigo do meu lado. Dia a dia. Ele quer ser, sabe o que é? O seu amigo confidente. O meu amigo confidente. Em Tiago 4, 8 diz, Chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós. Então o segredo é esse. Se achegue ao Senhor. E ele vai se revelar a você. Em terceiro, ele também deseja se revelar a mim e a você. Sabe pra quê? Pra revelar os seus segredos. Você quer descobrir os segredos do Senhor? Se achegue a ele. Em Salmos 25, 14 diz, O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. E ele lhes mostrará a sua aliança. Ah, meu amado e minha amada. Quando nos achegamos ao Senhor, Ele revela somente a nós o seu segredo. E mostrará pra gente a aliança que está na sua própria palavra. Sabe? E será algo que será segredado só ao seu coração e ao meu coração. Sabe, em quarto lugar, o nosso Deus deseja nos olhar individualmente. Sabe por quê? E tratar conosco individualmente. Porque Ele deseja nos levar a lugares altos e profundos. Sabe, em Abacuque 3, 19 diz, O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os da corça. E me fará andar em lugares altos. Lugares profundos. Eu e você, meu irmão e minha irmã. Vivemos experiências sobrenatural com esse Deus. Sabe, nós precisamos sair do raso. Daquela pouca água. Mas mergulhar profundo num Deus que tem... Pra nos dar uma anancial jorra dele. De vida pra cada um de nós. E com isso tudo nós vamos viver experiências nossas. Não dos outros. Sabe, precisamos pagar o preço. Precisamos buscar o Senhor. E eu pergunto pra você. Quantas experiências você tem vivido nesse tempo com o Senhor? Eu? O que eu tenho vivido com o Senhor nesse tempo? Eu creio que você tem vivido experiências com o Senhor. Porque eu tenho, meu amado e minha amada. Quantos mergulhos eu e você temos dado nessa fonte inesgotável que é o nosso Deus? Mergulhe nesse Deus maravilhoso, meu amado e minha amada. Sabe, eu sentada ali ontem. O Senhor segredando isso tudo no meu coração. E eu falei, eu preciso compartilhar isso pros meus irmãos. Porque o nosso Deus, apesar de estarmos ali ontem, sentados no coletivo, Ele ainda deseja tratar individualmente comigo e com você. Que você esteja sendo tratado, curado por esse Deus. Esse Deus a quem nós servimos. Que você deixe Ele te curar, curar suas feridas. Que Ele derrame sobre você bálsamo de cura. De perdão que precisa ser liberado. Receba, meu amado e minha amada, essa palavra. Não esqueça. Tenha sensibilidade para compreender esse Deus que quer tratar com você individualmente. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua noite.